Música Superior Tribunal de Justiça aprovou nova súmula sobre cobertura pelo seguro de vida em caso de suicídio e cancelou o súmula antiga sobre o tema. A súmula 610, aprovada pela segunda sessão do STJ, prevê que o suicídio não terá cobertura nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida. A nova súmula tem a seguinte redação. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Essa reserva é utilizada para indenizar o segurado caso ele sobreviva a algum incidente. A súmula é um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e serve de orientação para toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ. Com o novo enunciado, a segunda sessão cancelou a súmula 61, que previa a cobertura pelo seguro de vida apenas em casos de suicídio não premeditado. Este advogado explica os impactos da nova redação. Esses elementos de prova para poder fazer a distinção entre um suicídio que não era previsto, uma coisa que aconteceu de repente num descontrole emocional e daquilo que foi premeditado apenas para se valer do seguro para um fim específico, é isso aí, eu acho que talvez essa mudança nos dois anos seja para que se tire um pouco dessas questões, dessas discussões. Então pode ser que de repente você tenha um caso de suicídio não premeditado, mas que não tenha o contrato à vigência de dois anos e você não ter essa cobertura. Então, por exemplo, pode ser até não premeditado ou não, mas nesse período não vai ter cobertura mesmo. Tchau, tchau.